Para falar sobre a Bolsa Eletrônica de Compras, a BEC, convidamos Rita Joianovic, administradora, pós-graduada em Logística, ex-auditora e ex-corregedora do Estado de São Paulo, participou da implantação da Bolsa Eletrônica de Compras, a BEC, em 2000, onde atua até o momento na qualidade de coordenadora da Coordenadoria de Compras Eletrônicas. Participa de grupos de trabalho visando ampliar o uso do poder de compra do Estado, aprimorar a gestão de suprimentos para a administração pública, bem como expandir o portfólio de serviços oferecidos pela BEC. Por favor, Rita, venha aqui à frente. Eu vou mostrar para vocês o Sistema Eletrônico de Contratações do Estado de São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem, alguém aqui já conhece a BEC? Bolsa Eletrônica de Compras? Não? Ah, que bom. Já utiliza a BEC? Não? Então, vamos lá. O que é bacana aqui, que a gente estava conversando... Estava até conversando um pouquinho com o José Mário, dizendo o seguinte. Hoje, a BEC já está disponível para os municípios. Já está disponível também para os convênios, como o nosso secretário adjunto abriu aqui para vocês e falou do CIVAP. É uma solução, vamos chamar de solução, já que foi o tema agora da tarde, aberta a todos os municípios. E o melhor de tudo, sem nenhum custo para o município. Ou seja, totalmente gratuita e com muitas inovações que vocês, com certeza, vão gostar. Espero que sim, estou aqui na torcida. Então, o que nós temos? O que é aqui? A página da BEC. Então, o que é que ela é? Um site onde as unidades compradoras, quer seja o Estado ou vocês, município, solicitam o que vocês querem comprar. Isso vai para um site, bec.sp.gov.br. Então, esse edital vai para o público, vai para todos os fornecedores cadastrados naquela linha de fornecimento. E eu vou mostrar para vocês também a quantidade de fornecedores que nós temos, que não é pequena, e que se não tiver fornecedores do município de vocês, é só fazer o cadastro, que também não tem nenhum custo para o fornecedor. Então, nenhum custo para o município, nenhum custo para o fornecedor. E o que nós temos aqui? Não é só a BEC, que é o site onde são realizadas todas essas negociações, mas nós temos os vários, vamos chamar aqui nosso portfólio. Então, temos o Calfesp. O que é isso? O Cadastro Unificado de Fornecedores. Ou seja, o fornecedor faz o cadastro também via site, não tem custo para o fornecedor, e ele faz uma única vez esse cadastro. Parece óbvio, mas antes, para o fornecedor participar de uma licitação do Estado, ele fazia um cadastro na educação, um cadastro na saúde, um cadastro no metrô, e nas prefeituras, quando eles fossem participar dos negócios que vocês realizavam nas licitações. Hoje não. Ele faz uma única vez, envia os documentos dele por meio eletrônico, e em seguida ele já recebe a senha, após a validação do cadastro, para participar das negociações realizadas. E aí aumenta também os negócios dos fornecedores, ou seja, eu passo a participar das licitações do Estado, dos municípios e da região onde ele atua. Ou seja, uma tendência de aumentar negócios e reduzir preços, que é o que vocês querem, afinal de contas, que sobrou muito pouco para o custeio agora. Então, temos que saber utilizar bem esse recurso. Temos o e-sanções, que também é eletrônico, onde estão sancionados todos os fornecedores do Estado. E no momento em que você vai fazer uma habilitação no pregão, já você tem um link direto com e-sanções, para ver se aquele fornecedor está sancionado ou não. Tudo automático. O CAFEMnet, ou seja, onde estão as informações sobre o cadastro de materiais e fornecedores, o EGRP, nós estamos lançando agora no Estado, tem muita novidade, o registro de preços eletrônico. Não é o pregão registro de preços que isso nós temos, está aberto, funcionando, que vocês podem utilizar. Mas é desde o início do processo de convidar os participantes, as outras áreas, até o final, que deve ser muito difícil. Muitas pessoas controlam isso em uma planilha em Excel. Tudo o que foi entregue e tudo o que ainda falta adquirir. Nós temos o SIS, que também está em fase inicial, está em piloto aqui na Secretaria da Fazenda, que é o Sistema Integrado de Suprimentos. Então, desde o início também, quando você está pensando na sua compra, já faz a sua requisição, já verifica como é que está o seu estoque, todo esse processo que passa para as áreas, que vem para o jurídico, que bate no almoxarifado, enfim. Tudo isso de forma eletrônica e integrada. Esse ainda, infelizmente, não está aberto para os municípios, porque, como eu disse, é um piloto, estamos iniciando. A ideia é levar para todo o Estado e depois também contemplar os municípios. O Ciafísico Net, que também tem as informações das negociações realizadas. O Ciafim, o Ciafísico, nós tínhamos em plataforma mainframe, e agora não. Está tudo via internet, acesso fácil para todo mundo. Nós temos o Contabiliza São Paulo, que esse também vocês não utilizam, é mais a administração direta do Estado. O IBEC, nós temos um BI, um banco de dados, onde extraímos os relatórios, todas as informações pertinentes às negociações realizadas. E a nossa intenção também com o IBEC é trazer o quê para as unidades compradoras? Relatórios em que vocês consigam monitorar tudo o que acontece com as compras de vocês. Perfil de compras, monitoramento das compras, o gestor pode acompanhar tudo isso da sua mesa. Não precisa ir nas diversas áreas. Eu não sei se aqui tem algum gestor da área de finanças ou de compras, mas a nossa ideia é fornecer relatórios, os subsídios, para que vocês possam planejar as compras de vocês. Como é que está funcionando isso no município? O CADETEC, que são os cadernos de serviços terceirizados, estudos técnicos. Eu vou mostrar para vocês quantos nós temos, ou seja, os serviços comuns. Limpeza, vigilância, segurança, limpeza escolar, tudo isso que é bastante complexo, é um universo bem difícil de trabalhar. Então, esse estudo já contempla o modelo de edital, o modelo de contratação, toda a composição de preços, que isso é bastante importante, para vocês verificarem como é que esse contrato está sendo realizado, para fazer uma compra mais adequada. Então, isso fica disponível para vocês. Aliás, hoje, ele já está disponível para consulta, não precisa de senha, todas as informações, tudo o que eu estou mostrando aqui para vocês hoje, ele não precisa de senha. Então, é só acessar o site da BEC, e todas as informações que eu estou passando para vocês, não precisa de senha. Então, a questão da transparência é muito importante para a gente. Então, vocês conseguem visualizar o que o Estado está comprando. Nós abrimos ontem, o governador assinou o decreto do Preços SP. Então, as informações das compras realizadas estarão todas à disposição para consulta. Então, dependendo do material que vocês forem comprar, já pode pesquisar e ver os preços praticados nos últimos seis meses, todas as aquisições realizadas por meio da BEC. O que acontece hoje na BEC? Nós temos três procedimentos, um procedimento e duas modalidades, mas vocês, prefeituras, vocês podem utilizar o procedimento dispensa de licitação, ou seja, as compras até R$ 8 mil. Como funciona isso? Vocês fazem a oferta de compra, ou seja, o que vocês querem comprar, colocam o preço que vocês pretendem adquirir, pagar, lembrando, a BEC não faz nenhuma interferência sobre o que vocês querem fazer. Total autonomia da unidade compradora. O que acontece neste momento? Essa oferta de compra, é chamada oferta de compra, este documento, vou chamar de documento, em que sobem essas informações, automaticamente ela gera um edital padronizado pela Procuradoria-Geral do Estado, e fiquem muito tranquilos, se tiver alguém aqui da área jurídica também, por quê? Os municípios que já utilizam a BEC, utilizam esse edital, porque ele vem automaticamente, ele é analisado previamente, quando vocês fazem o convênio, se está adequado, se vocês querem utilizar ou não, porque não é um edital em que vocês possam fazer alterações, ele sobe automaticamente do sistema. E, a partir do momento que é feito isso, o que acontece? Todos os fornecedores daquela linha de fornecimento, e vocês verão que não são poucos, eles já recebem informação que haverá uma compra que será realizada ou pelo município, ou pelo Estado, enfim. Então, um vendedor de papel sulfite, uma papelaria, vai receber essas informações, quer seja uma pequena, quer seja uma grande, uma gimbal, uma calunga, enfim. Está cadastrado com o cadastro ativo, ele vai receber essa informação, ou, quando ele acessar a BEC, ele já tem um painel em que ele pode visualizar tudo o que ele pode participar. E ele pode selecionar por tipo, se ele quer participar de uma dispensa, ou de um pregão, se é só por região, só do município de vocês, só do Estado, enfim. O fornecedor decide o que ele quer participar. Mas ele é considerado para o sistema um potencial fornecedor daquele produto. Então, ele está apto a participar. E vocês também podem utilizar o pregão eletrônico. O que acontece? Vocês fazem o convênio e nós damos um treinamento para vocês. Também não tem custo o treinamento, parceria com a FASESP. Vocês vêm aqui e passamos as orientações de como utilizar o sistema BEC. O pregão segue o rito do pregão normal, não tem nada de diferente. A única questão é que ele está 100% eletrônico, as informações são todas eletrônicas, ele está atualizado com as leis, vou mostrar para vocês também, recurso eletrônico, análise de recurso eletrônico, enfim. Quando termina essa sessão, ele gera ata automaticamente, ao final vocês só colocam as considerações finais e pode imprimir e colocar no processo. É possível consultar qualquer pregão que foi realizado por meio da BEC. Um pregão agora que está no ar, se tiver tempo a gente mostra alguma coisa, algum pregão que aconteceu, que encerrou ontem, enfim. A gente seleciona um aqui aleatoriamente. E nós temos a certificação ISO, então os nossos processos são auditados, certificados, tivemos uma auditoria semana passada, então toda essa segurança que o sistema traz para vocês também. Então, além da questão legal, temos a certificação da qualidade dos nossos processos, esses que eu falei, o pregão, a dispensa. Nós temos o convite eletrônico, mas ele não está disponível para os municípios, o cadastro de materiais, o cadastro de fornecedores. Então, todos os nossos processos são certificados, auditados. Então, tem a auditoria interna que nós realizamos, e nós somos auditores bem criteriosos. Vocês viram que eu sou na ex-corregedora, ex-auditora, então, por aí já dá para ter uma ideia que a nossa auditoria interna aqui é até mais exigente do que a auditoria externa. Mas tivemos a semana passada, e estamos cada vez caminhando melhor nesse sentido. E aí um pouco do que eu já falei para vocês. Qual a vantagem de utilizar a BEC? Alguém aqui utiliza o Comprasnet? Não sei. O que vocês têm? Algum sistema eletrônico? Alguém tem ou ainda não? Ninguém utiliza nada? Ok. Então, falando um pouquinho para vocês. Quais as vantagens? Para quem não utiliza nenhum meio eletrônico de contratação. Ampliação da transparência, ou seja, todo e qualquer cidadão do Brasil ou do mundo pode visualizar tudo o que aconteceu. Para o Tribunal de Contas, então, é uma delícia. Não sei se vocês já receberam, mas alguns, ao final do relatório, o Tribunal de Contas pergunta se já utilizou a BEC, se já conhece a BEC. Então, fica muito mais tranquilo, porque o Tribunal de Contas do Estado é uma unidade compradora, ele utiliza a BEC. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, que São Paulo tem um tribunal específico, também é um usuário do sistema BEC-SP. Então, os órgãos de fiscalização e controle também utilizam a BEC para fazer suas compras. Então, ampliação da transparência, em todos os sentidos, está tudo disponível, o que vocês queriam comprar, o quanto vocês pagaram, de quem vocês compraram, quem participou, os lances ofertados, no caso da dispensa e do pregão, tudo o que aconteceu, as propostas, quem entrou com o recurso, o que colocou no recurso, o que vocês incluíram na decisão do recurso, ou seja, está tudo disponível para consulta a qualquer momento. Menores custos, então, por vários motivos. Um, já temos os editais. Segundo, vocês têm todo o catálogo, e esse catálogo é referência nacional. Outros estados vêm aqui para conhecer nosso catálogo. O governo federal, que tem o Comprasnet, estamos fazendo um convênio porque eles querem utilizar o nosso catálogo, o nosso modelo de catálogo, que é o melhor em nível nacional. Isso, com certeza, porque a procura tem sido muito grande. Então, o custo de ficar tentando fazer a melhor descrição daquele produto, para que, na hora de comprar, eu receba exatamente o que eu queria comprar. E utiliza esse dinheiro de forma correta. Qual o outro custo? A pesquisa de preços. Como eu disse a vocês, ontem saiu o nosso decreto do Ipreço São Paulo, então, já tem a informação do preço médio praticado nos últimos seis meses. O custo, mais um custo. Por exemplo, toda dispensa de licitação ou cotação eletrônica, que são as compras até R$ 8 mil. Não precisa nem passar pela consultoria jurídica, pelo jurídico de vocês, porque já gera um edital automático. E a dispensa de licitação, ela demora apenas dois dias para acontecer. Ou seja, vocês fazem o pedido, chamado oferta de compra, ele sobe e os fornecedores são avisados, em dois dias ele se realiza automaticamente, não tem nada manual. A administração da bolsa, ela agenda essa oferta de compra, essa dispensa de licitação, que acontece naquele momento que está agendado, automaticamente o sistema abre para que os fornecedores possam apresentar os seus lances. Se vocês colocaram um determinado valor, vamos supor, R$ 10 para algum produto, o que acontece? Quando abre essa cotação, os fornecedores dão os seus lances. Vamos imaginar que eles dão valores, eles não sabem qual é o preço de referência de vocês. Esse preço não é aberto, não é identificado em nenhum momento. E aí o fornecedor dá um valor de R$ 13. Vai informar para o fornecedor que o lance dele não foi aceito, fica registrado no sistema, ora, minuto e segundo em que esse lance foi ofertado, no entanto, não declara para o fornecedor, não apresenta para o fornecedor qual é o preço. Apenas informa que está acima do valor referencial. Enquanto não chegar no valor de R$ 10 que vocês colocaram, eles são todos registrados, no entanto, não são considerados válidos pelo motivo que eu disse. O sistema informará para eles que está acima do valor referencial. O que acontece em seguida? Se algum fornecedor chegar no valor de R$ 10, ou menos do que isso, que foi o valor proposto por vocês, o lance dele será considerado válido. Para o fornecedor que está apresentando o lance, a visão dele fica em verde, no quadradinho onde ele apresenta o lance, em verde. E coloca o valor. Vamos imaginar R$ 9. E os demais todos visualizam que há alguém vencendo com R$ 9. Só que para ele já essa cor está em vermelho, esse botãozinho fica em vermelho. E o que acontece em seguida? Para que um próximo lance seja considerado válido, tem que haver uma redução de 1%, isso é em percentual, e o próprio sistema calcula isso, para que um outro fornecedor reduza esse valor, e assim sucessivamente, até que encerre a parte fixa. O nosso tempo fixo varia de 15 minutos, dependendo da quantidade de itens que tem em uma oferta de compra. Quando chegar dois minutos antes do tempo fixo, se houver um lance válido, o sistema prorroga por dois. E essa é uma outra discussão, não sei se vocês acompanharam, a questão de tempo fixo com prorrogação, ou tempo variável, sorteio randômico pelo sistema. Você deve conhecer um pouquinho. Então, nós começamos a BEC com tempo randômico, no caso da dispensa de licitação. No entanto, os questionamentos eram, é uma caixa preta, as pessoas sabem que isso ia acabar em dois minutos. Ou pior, olha, eu tinha um preço muito menor para oferecer para vocês, eu não ofereci porque vocês não permitiram. Isso está acontecendo, esse debate, em nível nacional, estive semana passada no Congresso de Pregoeiros, porque eles verificam que nós somos o único modelo, que utilizamos essa prorrogação, e que está se perdendo dinheiro em razão disso. Porque se eu oferecer por nove, eu poderia oferecer por sete, mas o sistema, ou alguém não permitiu, eu não estou fazendo a melhor compra. Então, no nosso caso, já é a prorrogação. Nos últimos dois, se houver, e isso acontece até que os fornecedores parem de dar lance. E não vira algo sem fim, não, viu, gente? Porque chega num limite que aí não dá para baixar mais que aquilo, senão fica inexequível. E o sistema também não tem essa tabela de inexequibilidade. A responsabilidade é do fornecedor que está apresentando os seus lances. Então, por aí, acho que a questão dos menores custos não tem nem como fazer diferente disso. Maior alcance territorial, fornecedores de outras cidades, estados, países, enfim. Todo mundo pode se cadastrar e pode acessar a BEC em qualquer lugar do mundo onde estiver. Às vezes, a gente verifica que tem o pessoal dando lance de fora do Brasil, principalmente produtos farmacêuticos, que tem uma indústria bem forte fora do Brasil. Então, eles ofertam os lances de onde estiver. A gente até brinca. Você está de férias na praia, não tem o que fazer? Aquele solzão, aquela caipirinha do lado? Pega o seu notebook e dá lance na BEC. Tem coisa mais bacana? Não tem, não é? Enfim. Grande número de fornecedores estimula a competitividade. Vou mostrar também como o nosso Calfesp evoluiu, ou seja, esse cadastro, e como ele cada vez pode evoluir com a participação de novos municípios. Porque aí vocês vão trazendo os municípios, os fornecedores da região de vocês. E ele fala, mas e aí? Vou perder o meu negócio? Não, você vai ampliar os seus negócios. E a gente tem relatos de muitos fornecedores que ampliaram e muito em razão desse estímulo aqui. Olha, eu posso estar em São Paulo ou no interior participando de qualquer pregão, qualquer dispensa que o Estado ou qualquer município conveniado faça. Então, é um bom negócio, é um ótimo negócio. Eles desenvolvem até melhorias na sua logística, na sua entrega, porque eles estão verificando um mercado muito interessante. Eu não sei como está o município de vocês, mas hoje o Estado tem pago em dia os seus fornecedores. Então, é um estímulo para um mercado que está bastante competitivo o nosso pagamento no prazo acordado. A tendência de preços menores devido a disputa e consequente geração de economia, falamos bastante sobre isso, e também a celeridade no processo licitatório. Como eu disse, uma dispensa, uma cotação em dois dias com resultado ali, para vocês empenharem, já receberem o material, não tem nada mais celere. No caso do pregão, nós temos o quê? Os prazos legais. Não tem como mudar. Recebimento de propostas não muda, porque é eletrônico, nem recurso muda porque é eletrônico. Mas a celeridade na análise das propostas e o fato de você poder estar na sua sala de trabalho analisando propostas, sem todos aqueles fornecedores na sua frente, ou advogados das empresas, e até dependendo de alguns seguranças, que nós já ouvimos falar um pouco disso também, agiliza muito a vida de vocês. Fora a segurança de vocês também. E tem a questão que você pode suspender o pregão enquanto está analisando proposta. O que um pregão presencial talvez não possa trazer para vocês. Surgiu aquela emergência, o chefe chamou, alguém ligou, suspende para análise de propostas, e aí faz a sua análise com calma. E só no horário agendado para retomar, reabrir a sessão, é que vocês vão poder fazer. O sistema está todo parametrizado. Para os fornecedores, só para vocês terem uma ideia, nós falamos um pouquinho, acesso a todas as negociações, redução de custos, só um cadastro, faço uma única vez. Claro, tem que manter atualizado, as questões da certidão e tudo mais. Maior abrangência de atuação, porque o JABEC tem o Estado, os municípios, as universidades e outros, que eu vou mostrar para vocês também. Ampliação do volume de vendas, não precisa nem falar isso para vocês. Nós temos o registro de preços, ou seja, vendas a longo prazo, manual e suporte por telefone, o fornecedor, vocês também, todos os manuais estão disponíveis para consulta no site da BEC. Tranquilo, precisou, baixo o manual. Atendimento por telefone, nós temos uns 0800 para atendê-los, tanto os fornecedores quanto as unidades, compradoras, ou seja, reduz aquele custo ali também, não tem nenhum custo da ligação, cadastramento gratuito, já falei para vocês, e a garantia de pagamento em dia aos fornecedores. O universo BEC. Tudo isso nós fizemos em 2017. Então, nós negociamos 12 bilhões, materiais e serviços, que eu vou mostrar para vocês, num total de 254 mil itens negociados. Então, a gente brinca que é de agulha a avião, helicóptero do governador, enfim, ração para animais e tudo mais. Tivemos uma economia de 26% em relação ao previsto. Claro que agora teremos um ajuste por conta do nosso preço, do preços SP, talvez diminua um pouco. Essa economia, a gente só está falando da economia do valor. Fora a economia processual, o tempo das pessoas em fazer toda essa pesquisa de preços e tudo mais. E hoje nós temos aproximadamente mil unidades compradoras, estado, município. E aí chegou na parte interessante, que acho que aqui ninguém é conveniado. Nós temos hoje 52 convênios, 42 municípios e 10 entes, eu vou explicar para vocês o que é isso, um total de 21 adesões municipais, nesse segmento, 126 unidades compradoras. Então, estou convidando todos para fazerem parte aqui desse seleto grupo. E, num total de 226 milhões negociados, com 3,8 mil itens negociados. Que universo que eu ia aqui mostrando para vocês. Quem que nós temos no Estado? A Assembleia Legislativa, as autarquias, fundações, o Ministério Público, todas as secretárias estaduais, a Sociedade de Economia Mista do Estado, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e as universidades, USP, UNESP e UNICAMP. Essas prefeituras, não sei se tem algum representante aqui, não precisa contar, que já são conveniadas conosco, então, várias prefeituras, incluindo a de São Paulo, que a prefeitura de São Paulo, ela faz a sua compra descentralizada, e são quantas unidades, vou unir 60 unidades do mundo, São Paulo, ela faz suas compras descentralizadas, então, são aproximadamente 60 unidades compradoras. Contando subprefeituras, as empresas, que eu vou falar um pouquinho para vocês também, e todas essas outras, então, como eu disse novamente, convido a vocês, convite VIP para fazer parte desse seleto grupo aqui, que utiliza a Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo. E as adesões, então, não só os municípios, como câmeras municipais, as empresas municipais, então, temos aqui a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, a Câmara Municipal de São Paulo, a Companhia Metropolitana, nós temos o Serviço Funerário de São Paulo, agora também na BEC, e o que é interessante, a gente falava de agulha-avião, mas nós não tínhamos urna funerária, por exemplo, então, a gente achava que comprava tudo. Aí, abre para a Prefeitura de São Paulo, aqui que a Prefeitura de São Paulo quer, aqui está o diretor do Cadastro de Materiais, o Luiz, urna funerária, pois bem, vamos incluir no catálogo da BEC. Então, hoje, nós temos esse grupo novo, que é urna funerária, velas, flores, enfim, tudo isso que ninguém quer comprar, mas é necessário, então, ele agora faz parte também do catálogo da BEC. Outra quinto foi a CET, que cuida do trânsito aqui de São Paulo, que, quando vocês olham na televisão, no SPTV, choveu num dia, no outro, nenhum semáforo está funcionando, não é assim? Então, e aí tem que comprar tudo que deu problema lá em razão da chuva. Então, abrimos esse grupo também, de semáforos, lâmpadas, não sei, aí o Luiz depois conta para a gente tudo. Então, se vocês utilizarem o catálogo da BEC, não tiver, por ventura, um produto desses, é possível fazer a inclusão, desculpem, de um produto que você fala, nossa, não tem na BEC, a Rita falou que tinha de agulha e avião, então, não tinha urna funerária, tinha um avião, mas não tinha urna. Então, agora nós temos também. E entes conveniados, que são outros entes ou demais que não fazem parte nem da administração pública, estadual, nem municipal, mas passaram a utilizar a bolsa eletrônica de compras. Então, a ADESAMPA, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que aqui é o centro de treinamento, é aqui em São Paulo, ou seja, todas aquelas cadeiras de rodas e demais materiais também estão agora na Bolsa Eletrônica de Compras. Então, também não tínhamos tanto conhecimento do assunto, passamos a ter, graças ao Comitê Paralímpico. Temos um consórcio aqui. Você falou dos consórcios? Temos dois aqui. A CIVAP, que o secretário informou. Aliás, quando se falou da economia do CIVAP, eu queria saber se eles fizeram pela BEC. Espero que sim. Você falou de uma economia de material escolar? 50%. Se não foi na BEC, eu... Foi pela BEC? Oi? Esse do material escolar foi pela BEC? Puxou um de orelha. Temos também o consórcio Oeste, intermunicipal da região Oeste Metropolitana de São Paulo, a Fundação Butantan, o SEBRAE São Paulo. Então, o SEBRAE também, ele viu na BEC um grande universo para poder negociar melhor. O Tribunal de Contas do Município, como eu disse a vocês anteriormente. O catálogo. Eu falei tanto para vocês do catálogo, vou passar isso em números. O que nós temos no nosso catálogo? 92% de materiais e 8% de serviços. Num total, atualizado em março, dia 12 de março, de 108.998 itens. Como ele se compõe? Temos 53% dos materiais nossos do dia a dia. Papel sulfite, informática, papelaria em geral, tudo que todos nós compramos, todas as unidades compradoras. Luiz, a atualização é março. O diretor aqui já está olhando que os dados não estão atualizados, mas 12 de março. O que nós temos também? Serviços. 8% de serviços cadastrados. Materiais metroferroviários. Porque, às vezes, nós apresentamos o catálogo. Nossa, como vocês têm materiais? Então, nós temos grupos específicos e muito fortes. Por exemplo, o metrô e CPTM. Os dois utilizam a BEC. Aliás, o metrô utiliza muito a bolsa eletrônica de compras. Então, eles têm uma classe específica para atendê-los. Materiais da área da saúde. 38% dos materiais são da área da saúde. E uma questão que foi tratada no painel anterior, a questão socioambiental. Então, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, temos os itens socioambientais. Nós chamamos carinhosamente do nosso catálogo verdinho. E a tendência é sempre ampliar este catálogo. Então, toda essa composição aqui. E também a urna funerária e as flores que eu falei para vocês. O caditer, que eu disse um pouquinho anteriormente também, o que nós temos? São os estudos técnicos dos serviços terceirizados. Aqueles que são difíceis de contratar, de fazer um edital, de fazer uma minuta de contrato, de entender a composição de preço desses itens. O que é inexecuível, não é. Enfim. Então, nós temos atualmente 18 volumes disponíveis para consulta, como eu disse a vocês, sem necessidade de utilização de senha. São vigilância e segurança patrimonial, portarias, limpeza predial, transporte de funcionários, alimentação de presos, alimentação da Fundação Casa, limpeza hospitalar, alimentação hospitalar, e por aí vai. Atualmente, temos 18. Estamos em desenvolvimento para a Secretaria da Educação da Merenda Escolar, que também é um capítulo bastante interessante. Qual que interessou para vocês aqui? A manutenção e conservação de jardins. Então, atualmente, temos 18. Esse está disponível para consulta. Vocês podem verificar o manual, o edital, toda a composição. Calfesp, cadastro de fornecedores. Eu vou para a BEC. Quem vai participar das negociações? Que tipo de fornecedor eu tenho? Então, também, agora, em 12 de março, nós atualizamos 73.559 fornecedores, sendo 90% de enquadramento outros. Nós temos 5% de ME, desculpa, ou seja, para aquelas aquisições exclusivas de ME. De EPP, nós temos 4,5%. E temos as cooperativas que têm direito de preferência e recebem aquele mesmo tratamento de ME e EPP, 0,5%. Isso só tende a aumentar e melhorar, principalmente com a Lei 123 e a 147, que fomentaram muito a participação das MEs e das EPPs. E aí, evolução do cadastro de fornecedores. Como eu falei para vocês, a gente vem evoluindo ano a ano. Então, passamos de 26 para 40, chegamos em 72, 1.621. E, novamente, gratuito. Então, assim, a tendência é melhorarmos os negócios. Então, independente de vocês utilizarem a BEC ou não, pode recomendar aos seus fornecedores, amigos, pessoas que sejam proprietárias de empresa, ME, EPP, qualquer perfil, será bem-vindo para fornecer para o Estado, para as prefeituras e aqueles antes que eu mostrei para vocês também. Uma outra funcionalidade que nós temos, uma outra facilidade que nós temos é o quê? Todas temos minutas padrão aprovadas pela Procuradoria Geral do Estado. O que é isso? Está tudo disponível para consulta e vocês podem utilizar e adequar para o dia a dia de vocês. Então, nós temos 22 minutos de aquisição para participação ampla e aquelas restritas, exclusivas, de participação de ME, EPP e cooperativas. Não sei se para vocês, mas esse foi um dos grandes desafios, não só do Estado, mas para todo mundo trabalhar, não só o edital, como os fornecedores, para que possa se cumprir a Lei 123 e a Lei 147. Ontem até estava conversando lá no Palácio sobre esse assunto com os responsáveis da PGE, da Procuradoria Geral do Estado. E as outras procuradorias ficaram encantadas, falaram, nossa, por que a gente não pensou isso antes? E a nossa procuradoria, nossa, como nós vivemos sem isso antes? Ou seja, é um grande facilitador, preenche uns campos em claro, os que estão para preenchimento, passa pelo jurídico de vocês muito mais rapidamente, porque antes era mandar o edital, fazer uma correção, voltar o edital. Quando voltava, não tinha feito só aquela correção, tinha feito três ou quatro. Volta para o jurídico. E aí as pessoas reclamavam, a celeridade do processo está se perdendo. Então, como podemos tornar isso mais célebre? Porque eu falei, temos os prazos do pregão, mas e o antes? Contratar é todo um processo, não é só chegar e lançar um pedido, uma oferta de compra. Então, agilizamos também nesse processo. Uma orientação legal para as unidades compradores, porque a nossa consultoria jurídica, ela fica aqui em São Paulo, a PGE, então até essa informação chegar aqui, voltar a esse edital, então agilizou muito esse processo e fomentou a participação de MEPP, que nós fomos em determinado momento convidados para ir até a Assembleia, e eles falavam que o Estado não estava nem um pouco interessado em fomentar. Eu falei, mas espera aí, nós temos editais exclusivos de participação, a gente está motivando. Nossa, o Estado faz tudo isso. Ninguém nem sabia que tinha tudo isso disponível em pleno funcionamento. E aí um pouco disso, eu não sei se vocês têm atendido essa legislação da 147, ou seja, habilitação para o fornecedor, aumentou o prazo de 3 para 5, então o sistema já está aderente a essa nova demanda legal, a possibilidade de licitação exclusiva para MEPP, para os valores até 80 mil, então temos os editais específicos para essa participação, e não só o edital. O sistema também está regulamentado se uma empresa que não tem esse enquadramento, ela não consegue participar. Lembra lá atrás, no Cofesp, que eu mostrei para vocês, quantas são MEPP, aquelas cooperativas que entram no direito de preferência? Essas conseguem acessar o sistema e ofertar suas propostas. Se não for, ela não vai conseguir. E a adequação da cota dos 25%, não sei se vocês tiveram, já tem isso implantado lá no município de vocês, também foi um outro grande desafio, que em parceria com a Procuradoria Geral do Estado, nós desenvolvemos, acompanhado diretamente pelo SEBRAE, que elogiou muito a iniciativa, para eles conseguirem também ajudar as MEs e EPPs a conseguirem desenvolver os seus negócios e fornecer para o Estado de São Paulo e para os municípios que estão utilizando a BEC. Tem uma questão importante aqui também, que as pessoas falam, como é que a BEC atende bem? Isso é bom? A Rita está contando, está fazendo propaganda para vender o seu negócio? Então, nós também monitoramos a satisfação dos nossos usuários. E nós temos muita alegria em falar que nós temos 80% de pessoas, de usuários satisfeitos. Por quê? Muito? Porque eles não estão 100% satisfeitos. Essa é a pergunta que vem em seguida, pelo menos eu faria se visse esse slide. Porque tem a questão legal também. Muitas vezes as unidades nos questionam sobre questões que não são nossas, são questões legais. Mas, como a gente acaba resolvendo tudo, brincando um pouquinho com a parte de licitação, então eles querem que a gente aumente o limite da lei, por exemplo, da 866, coisa que nós não podemos fazer. E outras alterações. Eu não acho que esse 25% é legal, é bacana de eu utilizar. Então eu não quero usar, viu, BEC? Eu não quero. E a gente deixa disponível para a decisão da unidade. O importante é isso. A BEC não decide por vocês, ela não opina, ela não faz nada. Só deixa o quê? Um sistema pronto para que vocês tenham celeridade, facilidade, tenham essa participação maior dos fornecedores, estejam contextualizados nesse mercado atual. Porque, senão, parece que a gente fica um pouco refém da visão dos fornecedores, do que eles... Ah, não, só tem isso no mercado. E descobre que tem muito mais. Então, a importância da gente estar nesse contexto. Então, nós fazemos essas perguntas, a gente faz uma pesquisa, essas pesquisas são devolvidas, avaliadas, e tudo que pode ser alterado em razão dessa pesquisa, quer seja uma questão de sistema, uma cor que não está bacana, um formato. Nós tivemos até a solicitação de uma pessoa que é deficiente visual, e tinha um dos momentos lá que o leitor, o programa dele não fazia aquela leitura. Nós fizemos a adaptação do sistema para que ele pudesse utilizar. Então, esse nível de satisfação para um sistema público, de governo, que não é customizado para cada unidade. Então, não vai ter um para a sua prefeitura, outro para a outra. Ele atende a todos da mesma forma, com um grau de satisfação desse, nós estamos aí muito felizes com tudo isso. Porque não é fácil agradar a todos, o objetivo nem é esse, atender a lei, é dar transparência, é diminuir custos, é facilitar a vida de vocês, unidades compradoras. Cada vez que a gente faz uma alteração no pregão, é pensando em vocês. Então, o pregão é etapa por etapa, para que vocês tenham calma, cautela, para desenvolver cada parte que não interfira na decisão anterior. Então, toda a preocupação dos alertas para a unidade compradora, do sistema ter toda a questão legal, para que não tenha recurso em cima de vocês, sobre um erro, possível erro de sistema, então, toda essa segurança legal, a descrição dos materiais, ela é feita de tal forma que nós não temos recurso, impugnação, em razão ao material que ele está sendo direcionado, ou que ele está, enfim, que permita qualquer tipo de facilidade no mercado. Então, muito cuidado que nós temos neste sentido. A BEC agora, em setembro, ela vai atingir a maioridade, ela fará de 18 anos, não vai ganhar carro, nem carteira de habilitação, mas a gente está passando por uma fase nova, ontem nós lançamos o Preços SP, também os dados abertos da BEC, que aqui está até a equipe da Carla Bertoco participando, nós vamos fazer um hackathon, para quê? Tem os desafios para a gente melhorar, fomentar a participação, tornar mais ágil, enfim, tem muitas novidades aí a caminho. Então, a página inicial da BEC, como eu mostrei para vocês, todas as informações que vocês precisarem, elas estão disponíveis para consulta? Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, o Calfesp, as minutas de editais, sanções, eu queria dar uma... Vocês querem ver um pregão no ar, ou que se encerrou, só para a gente ver como funciona aí no mundo real? Vamos ver um no ar ou encerrado? Vou unir. Encerrado. Aqui, no Reproduzir o Som da Imagem, essa foi a solicitação que a pessoa com deficiência visual nos solicitou. Foi uma única solicitação, mas achamos importante. Então, nós fizemos essa alteração. Então, realmente, a gente fala que eu te escuto, a gente escuta mesmo, não é de brincadeira, a gente vai sempre atualizando as informações. Então, o Vou Unir está aqui na página pública, não precisa de senha, qualquer um de vocês que chegarem lá, vocês podem consultar. Olha, só para vocês visualizarem. Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Secretaria da Educação. É aleatório, não tem nada combinado aqui, não. Então, coloca a ata, por favor. Só para vocês visualizarem a ata, como ela fica automaticamente. Todos os passos que vocês praticaram, a partir do momento que abriu o pregão e abriu o chat para a participação, tudo fica informado. Então, no momento em que isso foi aberto, eles estavam comprando no item 1, mobiliários de escritório, a empresa ganhadora, todas as propostas que foram apresentadas, apresentadas, um pouquinho mais devagar, todos os lances ofertados, hora, minuto e segundo, se ele foi válido ou não. Então, só para observar, não atingiu a redução mínima entre o lance e o valor superior a outro registrado. Lembra que eu disse a vocês que na dispensa a redução mínima era de 1%. Aqui no pregão, não. A unidade compradora coloca em valor, diferente do percentual que eu disse a vocês na dispensa, ela coloca em valor o quanto ela considera. Qual é a importância disso? Se a gente estiver comprando um carro de 60, 80, 90 mil, não vai colocar redução mínima de um centavo. Senão, a gente brinca que vira pregão rave, passa de um dia para o outro. Parece aquelas festas rave que nunca acabam. Então, esse cuidado de quem é? Da unidade compradora. Olha, análise da aceitabilidade de preços. Então, aceitabilidade de preços eletronicamente disposta a informação, aceitável ou não. Critério de quem? Unidade compradora. Habilitação. No momento da habilitação, o que acontece? Sobe a ficha cadastral do licitante para que os demais verifiquem o que está sendo ali, habilitado ou não. Então, aparecem as informações. E se o fornecedor tiver que acrescentar na habilitação os demais documentos que vocês solicitaram no edital, atestado de capacidade técnica ou outro, ele vai fazer o upload dessa informação e fica disponível para todos. Porque, senão, todo mundo pedia para suspender a sessão para dar vista aos documentos, que, na verdade, era só para ganhar tempo. Agora, não. O próprio fornecedor coloca essa informação no sistema e os demais conseguem visualizar tudo. Então, aquela questão da transparência aqui está total. E essa informação fica no site quando o pregão encerra também. O item 2, mobiliário de escritório. Funciona no mesmo modelo, todas as propostas apresentadas. Se houve alguma desistência, todos os lances ofertados. Aqui, a única diferença daquele tempo que eu falei para vocês da dispensa e do pregão, é que na dispensa, dois minutos no pregão são três minutos. O tempo fixo do pregão é 15 minutos também. E assim a gente vai, habilitação, até o final, todas as propostas. Então, tudo o que aconteceu nesse pregão, da hora que vocês abriram, se vocês suspenderam, se vocês reativaram, tudo o que aconteceu, todas as falas no chat, eu só quero... Sobe um pouquinho para eu mostrar uma questão da identificação. Durante todo o pregão, os fornecedores recebem apelidos no momento em que abre a sessão pública. Então, o sigilo com quem vocês estão recebendo as propostas, vocês não sabem o que é, quem é, o sistema dá um apelido para cada fornecedor, esse apelido só é aberto no momento da negociação com o fornecedor que está negociando, por quê? Porque, de repente, é o fornecedor atual que vocês têm o contrato e vocês conseguem negociar melhor esse preço. Ao final, o sistema mostra o apelido, o CNPJ, o nome e o enquadramento de todas as empresas que participaram. Então, tudo é aberto ao final. A ata contempla todas as informações. Aqui o chat, tudo o que aconteceu, hora, minuto, segundo. Pode descer. Só para vocês visualizarem. Se o valor não foi aceito. Lembra que eu disse para vocês o botão em que inclui as informações, que faz um upload no sistema? Então, ele aparece aí para o fornecedor. E quando o fornecedor envia o arquivo. Tudo documentado, registrado, transparente, hora, minuto e segundo. Pode descer. E aí, as considerações finais, que é a única que o fregoeiro tem que escrever ao final da ata. Então, aqui ele agradeceu a participação de todo mundo, a colaboração da equipe de apoio, e encerra automaticamente a ata. Claro, ele clica no botão encerrar. Então, essa facilidade, que ao final, inclusive, ela pode ser impressa e ser incluída no processo. Todo o processo é eletrônico. Ao final, é só imprimir. As informações estão disponíveis para consulta. Mostra só uma dispensa para a gente, por favor. Só vou mostrar agora a dispensa para vocês. Mesmo site, só a opção diferente, dispensa de licitação. Aquela que eu disse, que é só uma etapa de lance, muito rápida, automaticamente, pelo sistema. Abriu, recebeu os lances, terminou, já fica a informação para vocês de quem é o fornecedor ganhador. Alguns empenham, outros emitem contrato, depende de como cada prefeitura trabalha. Os municípios interessados em utilizar a BEC, se vocês quiserem marcar uma visita técnica para conhecer isso, conhecer toda a BEC, todo esse processo de forma detalhada, se vocês quiserem marcar uma manhã para nos conhecer, ficar lá na BEC, o Volnir atende vocês, mostra todos os procedimentos da BEC, isso que eu estou falando para vocês, mas de uma maneira mais tranquila, mais calma, sem tempo, que a Sheila já está aqui me cobrando tempo. Então, vocês estão convidados, quem quiser nos conhecer um pouco melhor. Então, a dispensa de licitação, esse edital que eu disse a vocês, é o edital que sobe automaticamente, com as informações que vocês, com os materiais que vocês pretendem adquirir. Então, esse edital automático, o jurídico de vocês não precisa nem pensar em edital, ele já vem automático para vocês. E aqui o que aconteceu nessa dispensa de licitação. Então, só para vocês visualizarem aqui, a questão do vermelhinho. Então, teve um lance válido, e outros que, como estava acima do valor, acima do valor de um real que ele apresentou, e um outro que deu um lance zero, que o sistema não aceita nem zero, nem negativo, ele não foi considerado válido. Mas aí está documentado, hora, minuto e segundo, e quem participou dessa etapa de lances. Com a vantagem que vocês podem visualizar depois, se o preço de vocês estava aderente ou não, aos preços ofertados pelos fornecedores. Manual. Deixa eu mostrar para vocês também onde é que ficam os nossos manuais, para vocês consultarem, entenderem um pouco melhor o funcionamento da BEC, todos os manuais. Então, para o fornecedor, para a unidade compradora, tudo o que vocês imaginam, do pregão eletrônico, do Calfesp, do registro de preço, enfim. Está tudo aqui, manual, além daquele atendimento do 0800. O que é possível também, o nosso canal de comunicação com as unidades e os fornecedores são os nossos comunicados oficiais, ou como a gente brinca, as notícias BEC. Nós temos também tudo o que está em negociação, então nós conseguimos mostrar tudo o que está sendo negociado neste momento, pregão materiais, pregão serviços. Nós estamos desenvolvendo com a equipe uns painéis também para vocês, unidade de compradoras e público em geral, para entender um pouco melhor qual é esse comportamento de compras, o certificado que eu disse a vocês, que nós temos todos os resultados alcançados desde o ano de 2000, pela BEC, como eu disse, agora em setembro faremos 18 anos de Bolsa Eletrônica de Compras. O que mais vou ler? Então, o Calfesp, a Minuta dos Editais da PGE, o E-Sanções, o Cadastro de Serviços Terceirizados, aqueles estudos que eu falei para vocês, o Catálogo de Materiais, agora, com o Novo Preços SP, e o Caditerc. Acho que é isso. Queria muito agradecer a todos vocês, novamente convidá-los a conhecer, fazer uma visita técnica aqui na BEC. Sejam todos bem-vindos, os que não vierem, utilizem o site da BEC como um site. Tem fundo musical, vocês viram? É bacana também. Tem um fundo musical. A BEC é animada. E aí, confessar, o Vonir é DJ, então ele tem um toque todo diferente do celular. Mas é isso, gente. Sejam bem-vindos, utilizem a BEC. Eu acho que a ferramenta de economia para vocês é muito interessante para facilitar a vida de vocês. Agradecer novamente o convite, escola fazendária também. E o que vocês precisarem, estamos à disposição.